A primeira turnê da banda de jazz japonês liderada pelo pianista Makoto Kuriya deixou a Caixa Cultural Brasília movimentada, mas a fila longa não desanimou. Aos poucos todos foram se acomodando e antes do show começar, o teatro estava assim, completamente lotado. As luzes se apagam e os artistas sobem ao palco. Percussão, baixo, bateria e guitarra. O resultado foi um público animado que mostrou disposição do início ao fim. O espetáculo é uma mistura do jazz americano com toques latinos, mas sem esquecer a identidade japonesa e elementos da música brasileira. Em comemoração aos 120 anos da Amizade Brasil-Japão, o show contou com a participação especial de Teco Cardoso, que mostrou habilidade com saxofone e flauta de bambu, e também de Mônica Salmazo, que foi considerada a melhor cantora no 26º Prêmio da Música Brasileira. Música Brasileira.